Música Música A chapa é de um ano vascular Música Filhos e netos Que herdarão Condições mais favoráveis Para uma geração mais A oportunidade em Minas Gerais De fazer um trabalho entre Estado e municípios Que é inédito no país Ao presidente Inês Pinheiro Muitos prefeitos Não só na região oeste do Estado Mas de outras regiões Aqui ó Mais confortável que os outros Não, essa é a autorização Só precisa pegar a chapa Música 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 Música